Olá, quem disse que ao envelhecer a gente precisa parar de aprender, de estudar, de se reciclar? O aprendizado ao longo da vida é um dos pilares do envelhecimento ativo, por isso eu tenho o prazer de receber hoje no programa um super especialista, o professor doutor Egídio Dória. Vou apresentá-lo melhor a vocês. Doutor Egídio Dória é médico com doutorado em nefrologia pela Faculdade de Medicina da USP, professor de Medicina da Universidade de São Caetano do Sul, conselheiro do Centro Internacional de Longevidade, o ILC Brasil, membro da Comissão de Direitos Humanos da USP e coordenador do programa USP 60+. Que antigamente, gente, era chamado de Universidade Aberta à Terceira Idade. Aliás, é a maior universidade aberta da América Latina. Seja muito bem-vindo, professor Egídio. Olá, obrigado, Lina. Mais uma vez, é um grande prazer estar aqui com você, companheira de várias causas e sempre pensando no envelhecimento ativo e saudável da população como um todo. Olá a todos e a todas. A Lina já me apresentou e, mais uma vez, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje para comentar sobre envelhecimento ativo, saudável e a importância do aprendizado continuado. Então, você é um superespecialista, um pesquisador na área do envelhecimento. Podemos, então, professor Egídio, começar a lembrar dos tais dos principais pilares do envelhecimento ativo e saudável? Certamente. Então, o conceito de envelhecimento ativo foi cunhado pela Organização Mundial de Saúde e ele abrangia, inicialmente, três grandes pilares. O pilar da saúde, da segurança e da participação continuada. E, posteriormente, foi apresentado o pilar do aprendizado continuado, que é um pilar transversal a todos os outros. Porque, sem aprendizado, você não consegue saber como alcançar uma saúde adequada ou como fazer uma segurança ou ter uma segurança quando você ficar mais velho ou mesmo como participar ativamente da sociedade, da família, da sua comunidade e do seu trabalho. E você vê esse viver mais por mais tempo tem sido um superdesafio para todos nós, né? Desde 1940, a gente ganhou 30 anos a mais de expectativa de vida. Então, a gente precisa redobrar os nossos cuidados e o nosso aprendizado, inclusive, em relação a isso, para a gente viver esse mais tempo? Isso mesmo. A gente está trilhando ainda esse novo mapa da longevidade. Esse novo mapa do curso de vida. Nós estamos aprendendo ainda. Porque, como você falou, nós ganhamos 20 a 30 anos nas últimas décadas. Então, não somente o aprendizado continuado, mas também como aprender a viver essa longa vida, que está se desdobrando aos nossos olhos. Então, o aprendizado, ele é fundamental em vários aspectos. Como eu falei anteriormente, ele é fundamental para a sua saúde. Ele é fundamental não somente para a questão física da sua saúde, mas a questão mental, a questão cognitiva. E ele impacta diretamente na sua longevidade. Quem tem mais anos de educação, quem continua aprendendo ao longo da sua vida, vive mais e vive melhor. Doutor Egídio, a genética, é claro que ela tem uma influência direta no nosso envelhecimento, em como a gente envelhece. Mas as escolhas que a gente faz durante a nossa vida, tem um papel aí que vale a pena a gente destacar? Certamente. Como você falou, a genética, ela tem um aspecto importante, mas, segundo vários estudos, ela é responsável somente por cerca de 25% a 30% da nossa longevidade. O restante são por escolhas. Mas para termos essas escolhas, é necessário que nós também tenhamos oportunidades. E é isso que foca o envelhecimento ativo. É o oferecimento de oportunidades. Porque para você escolher, é preciso que elas estejam presentes. Infelizmente, nós sabemos que, como existe uma desigualdade muito grande na nossa sociedade, as oportunidades para você envelhecer de uma forma ativa, de uma forma saudável, elas não são as mesmas. Então, muitas pessoas não têm escolha para envelhecer de uma forma ativa, de uma forma saudável. Isso impacta diretamente, obviamente, na longevidade delas. Tanto que nós temos aqui no estado de São Paulo, diferença de expectativa de vida de cerca de 25 anos. Nós temos regiões em São Paulo, na nossa cidade, em que as pessoas não conseguem nem mesmo atingir o marco cronológico da velhice. Ou seja, elas têm expectativa de vida de 55 anos, enquanto que em outras regiões nós temos expectativa de vida de 80 anos. Então, é uma desigualdade muito grande. Então, toda vez que a gente fala de escolha, nós temos que falar também em oportunidades. Essas oportunidades têm que estar presentes para que a gente possa escolher. Possa, enfim, dizer assim, não, eu quero envelhecer dessa forma, porque isso aqui depende de mim. Mas isso é uma coisa muito importante. A forma como nós envelhecemos depende de nós. Não é uma coisa imposta. É uma coisa que a gente consegue mudar ao longo da nossa trajetória. E é importante também a gente focar no aspecto de curso de vida. A gente não envelhece quando a gente chega aos 60 anos. Nós estamos envelhecendo todos os dias, quando nós nascemos, somos crianças, adolescentes, adultos. E essas escolhas têm que ser feitas durante esse curso de vida. Pois é, você tocou em questões de fundamental importância. E aí, antes de entrar na questão da aprendizagem ao longo da vida, nós precisamos, portanto, fortalecer até a questão das políticas públicas, pelo que você colocou, em função das nossas velhices plurais, da diversidade tão grande que a gente tem, nesse território tão imenso que é o Brasil que a gente vive. Isso. E a gente está vivendo a década do envelhecimento saudável. Ela começou em 2021, vai até 2030, e muito pouco se tem falado disso. E no próprio conceito dessa década do envelhecimento saudável, existe uma comunhão de iniciativas, políticas públicas, iniciativas de organizações não governamentais, políticas institucionais de empresas privadas, e, obviamente, também, obviamente, decisões individuais. Então, a congregação de tudo, para que, assim, a população como um todo possa se beneficiar desses 20 a 30 anos a mais, que foi, na realidade, a nossa grande conquista. Quando a gente fala em grandes conquistas do século, a gente acaba pensando sempre na questão tecnológica, na questão... sempre, né, tecnológica, industrial, mas a gente não pensa nessa questão da longevidade. E não existe nada mais importante do que viver. Então, nós estamos vivendo mais devido a um sério de sucesso em todas essas grandes áreas. Mas, obviamente, que o ponto principal foi nós termos aumentado em 20 a 30 anos a nossa longevidade. Não necessariamente nós aumentamos a nossa expectativa de vida saudável. Existe ainda um grande intervalo, uma grande diferença entre a expectativa de vida e a expectativa de vida saudável. Eu acho que o nosso grande objetivo nesse século é reduzir essa diferença, fazer com que, cada vez mais, nós nos aproximemos da expectativa de vida saudável da nossa expectativa de vida, para que a gente possa viver até os momentos finais da nossa vida de uma forma autônoma e independente. Pois é, e nesse processo, então, retomando a questão do aprendizado, da importância da gente estar aprendendo ao longo da vida como um pilar desse nosso envelhecimento saudável, ativo, eu quero saber o seguinte, a aprendizagem continuada, doutor Egídio, tem tudo a ver com a formação e a manutenção da nossa reserva cognitiva? Isso, e isso é muito importante, porque a nossa reserva cognitiva é construída ao longo da nossa vida. E quanto maior for a nossa reserva, nós teríamos uma maior proteção em relação aos transtornos cognitivos que poderão adivinhar no envelhecimento. Não necessariamente eles estão associados ao envelhecimento, mas eles são mais frequentes no envelhecimento. Então, nós sabemos hoje que nós temos, com o envelhecimento populacional, uma previsão de até 2050 triplicarmos o número de pessoas com demência no mundo. Se hoje ela está em torno de 150 milhões, daqui a 2050 ela estará em torno de 150 milhões. E nós sabemos que não existe uma terapia efetiva para a demência. O que existe do ponto de vista efetivo são as medidas protetoras, a prevenção. E dentro dessa prevenção, a criação de uma reserva cognitiva é fundamental. E para cuidarmos essa reserva cognitiva, nós temos que estar aprendendo continuamente. Não necessariamente somente dentro dos muros de uma instituição. Você pode aprender fora também de um muro de uma instituição. Você pode aprender a partir do momento que você está conversando com a pessoa que tenha mais experiência e que te traga um novo conhecimento. Ou mesmo conversando com a pessoa mais jovem e que te traga um novo conhecimento. E essa é a grande importância dessa relação e dessa troca intergeracional. A troca de saberes, a troca de experiências. Você tocou num outro ponto, você tocou num outro ponto de suma importância, que é a tal da intergeracionalidade. A gente costuma ainda ver no Brasil muitas iniciativas que deixam assim, ah, a pessoa está velha, deixa ali no cantinho, não serve para muita coisa mais. Entretanto, essa troca de experiência estimula também o aprendizado, aliás, tanto para os mais velhos quanto para os mais jovens. Isso. E isso é uma experiência que nós temos já há décadas dentro da USP 60+. Porque um dos nossos pilares é o pilar da intergeracionalidade. Nós temos um grupo de atividades que são as atividades da grade curricular, que são as atividades que fazem parte dos cursos de graduação da USP, em que o aluno 60+, ele frequenta a sala de aula junto com o aluno da graduação. Que em média tem sido 18 aos 20 e poucos anos. Então, são mais de quatro décadas de diferença. E o que a gente tem resgatado ao longo dessas últimas décadas é que os ganhos são positivos tanto para o mais jovem quanto para o adulto mais velho. Ambos ganham essas trocas. Então, existe dentro de um ambiente controlado, que é uma sala de aula, o que é um ambiente propício para que essas relações aconteçam destituídas de um preconceito. De ambas as partes. Tanto o preconceito do mais jovem em relação ao mais velho quanto do mais velho em relação ao mais jovem. Os dois ali estão munidos de um único objetivo, que é o objetivo de aprender. Então, esse é o ambiente ideal para que a intergeracionalidade nesse contexto educacional aconteça. Olha, eu vou ter que chamar um rápido intervalo, mas no segundo bloco vou querer explorar mais o tal do programa USP 60+, tá bom? Ótimo. Vamos lá. Não sai daí, não. Tem muito mais coisa no segundo bloco. Até já. Voltamos. Hoje eu estou conversando com o professor Dr. Egídio Dória, que é gerontólogo e coordenador do programa USP 60+. Quero saber mais do programa USP 60+, Dr. Egídio. Inclusive sobre os três pilares desse programa, que é tão pioneiro. A USP 60+, ela existe desde 1994. Então, aproximadamente 30 anos. E ela veio dentro da sequência das universidades abertas que se originaram em Toulouse, na França, depois se expandiram por toda a Europa, por outros continentes, e aqui no Brasil começou com a escola do SESC. Então, quando a USP 60+, ela foi criada pela professora Eclia Bose, ela se baseou em três grandes pilares. Um dos quais nós já comentamos, que é o da intergeracionalidade. O outro é o pilar da abertura o mais ampla possível. O que isso representa? Para fazer uma das disciplinas, um dos cursos da USP 60+, o aluno não precisa de nenhum requisito prévio. Ou seja, eu quero fazer uma atividade na faculdade de matemática. Eu não preciso ter cursado matemática ou ter um diploma secundário, um diploma de graduação de uma faculdade. Ou eu quero fazer um curso na astronomia. Eu também não preciso ser um astrônomo. O que eu preciso ter é interesse e curiosidade. Eu tenho nesses dois aspectos que eu consigo fazer qualquer um dos cursos dentro da USP 60+. Isso é incrível. O que a gente está querendo é atingir o maior número possível de pessoas. Nós estamos querendo deixar a nossa instituição o mais acessível possível, o mais aberta possível. Porque ainda existe ainda muito no imaginário das pessoas aquela inacessibilidade da USP. É impossível entrar na Universidade de São Paulo. Então, não somente não é impossível, como é muito possível. Basta você querer. Isso dentro da USP 60+. Nós estamos falando de quantos alunos, mais ou menos? Isso varia muito de semestre a semestre, mas a cada semestre nós oferecemos cerca de 3.500 a 4.000 vagas distribuídas em centenas de cursos. Isso em todos os campos. Não somente o campus capital, mas também nos campos do interior. Mas são quase 4.000 vagas por semestre. É muita coisa. Que ótimo isso. Agora, assim, eu queria saber os critérios de inscrição, se qualquer pessoa pode participar, se é gratuito, né? E como é que eu vi... Esse é um outro pilar, o da gratuidade. Os nossos cursos são gratuitos, né? Na grande maioria das vezes, existe, obviamente, alguns cursos que pedem uma taxa, porque vai ter consumo de material, etc., mas isso é uma minoria. Então, a grande maioria dos cursos é gratuita. Isso também nos torna muito acessível. A gente não fica focado somente naquela população que já frequentou a universidade, que tem um acesso mais fácil, tá bom? Mas também aquela população que, por um motivo ou outro, não teve condições ao longo da sua vida de galgar na sua escala social, não teve condições de fazer a universidade, não tem condições atualmente de pagar por um curso. Então, os nossos cursos são abertos e gratuitos. Então, essa era outra dúvida que me chegou aqui por várias pessoas, assim. Quer dizer, então, que para eu participar do programa USP 60+, eu, inclusive, não preciso ter feito faculdade? Eu posso participar? Pode. E as nossas turmas são muito diversas. Porque isso é que é legal. Porque ele reflete a heterogeneidade dos cursos de vida. Então, na mesma sala, a gente pode ter pessoas que têm um diploma, uma graduação, com pessoas que não tiveram, e os saberes são diferentes. Porque aí existe a troca de saberes, não a troca somente de conhecimento técnico. Então, quando você está fazendo um curso, quer seja um curso da grade cultural ou um curso da grade curricular, você está tendo relações sociais. Você está estabelecendo relações sociais. E nessas relações sociais, o que se torna mais importante é a troca de saberes, de experiências. Não somente do ponto de vista técnico da matéria que você está frequentando. Pois é, dois ganhos, né? Além do aprendizado continuado, ainda combate a solidão. Em função dessa interação, dessa integração com tantas pessoas diferentes, com histórias de vida diferentes, né? Agora, pode falar. Não, pode falar. Não, pode continuar. Em termos de critério, eu queria saber, você precisa ter o quê? 60 anos mais para poder participar? Isso é obrigatório. Tem que ter 60 ou mais anos. Esse é o único critério de obrigatoriedade que a gente tem, né? Por isso que o nome é USP 60 Mais. Nós mudamos o nome porque muitas pessoas não se viam na terceiridade ou não gostam do termo terceiridade. Então, para tirar uma coisa meio negativa associada à terceiridade, que as pessoas inibiam as pessoas de frequentarem a USP 60 Mais, nós resolvemos mudar simplesmente para 60 Mais que é um marco cronológico. Então, é a sua idade cronológica, não tem como omitir. Você pode até tentar, mas não tem como omitir. Então, você está num ambiente em que todos têm 60 Mais, obviamente, com esse viés intergeracional que está na mesma sala com alunos de outras faixas etárias. Inclusive, a gente tem dois ganhos aí com o programa USP 60 Mais, né? Tanto o conhecimento, né? A troca de experiências e, inclusive, combate à solidão em função dessas amizades que acabam surgindo dentro do programa. Agora, os critérios, né? Para eu escolher, onde é que eu vejo essa grade, por exemplo, para que eu possa me inscrever em um dos cursos? Então, nós temos a nossa página na internet, que é o USP 60 Mais. Então, é só você colocar lá. Ela fica dentro do... Nós somos um programa vinculado à Proreitoria de Cultura e Extensão Universitária. Então, você vai encontrar no PRCU barra USP 60 Mais, né? E aí, quando você entra lá, nós divulgamos em cada início de semestre o nosso número de... as nossas grades de atividades. E é muito fácil navegar no site. Nós fomos aperfeiçoando esse site ao longo dos anos. Então, nós temos lá. Você clica, você entra, aí você vai escolher o que você quer. Então, as pessoas escolhem habitualmente um campus que seja mais próximo a elas, mais acessível. Dentro desse campus aparecem as atividades divididas em três grandes grupos, atividades da área de exatas, da área de humanas, na área de biológicas. E aí, você clica e aí aparece o elenco das atividades. Quando você clica, vai ter um breve descritivo do que é atividade, como se desenvolve o curso, e aí você se inscreve. O que nós pedimos é que existe, obviamente, uma procura grande. Então, o ideal, a gente está sempre divulgando semana, é sempre no início de agosto e início de fevereiro, as matrículas. E a gente está sempre divulgando semanas antes. Então, você entra lá nas nossas redes sociais, nós temos uma página no Instagram, uma página no Facebook, é só colocar USP 60+, e nós estamos divulgando as datas exatas em que as matrículas começarão. Então, o ideal é que você já entre nos primeiros dias para conseguir a sua vaga, porque algumas disciplinas, alguns cursos são extremamente concorridos. ok. Assim, nós estamos caminhando para o final do programa, então, eu ainda gostaria que você nos informasse sobre os cursos, as palestras, todas as mais de 200 atividades, né, do USP 60+, são só presenciais ou se tem também online, e o papel, para encerrar, eu quero um comentário seu sobre a importância do papel da Universidade Aberta, quer dizer, e que a gente tem aí também algumas outras iniciativas pelo país, não? Certo. Então, nós temos, como eu falei, centenas de atividades, né, nós temos atividades, por exemplo, na matemática, nós temos na física, nós temos na biologia, nós temos grupos de atividades culturais focadas somente na questão do envelhecimento saudável, como envelhecer saudavelmente, em que a gente aborda o que são essas oportunidades para você manter a sua funcionalidade, independência e autonomia, né? Nós temos atividades esportivas, né, desde meditação, dança circular, dança sêmio, remo, nós temos atividades culturais outras que nós colocamos fora dos muros da universidade, porque também tem pessoas que não têm acesso a um campus, então a gente faz atividades em parcerias, nós temos também atividades culturais, nós criamos um prêmio Arte e Literatura USP 60+, que está já na sua quinta edição, nós tivemos já os selecionados dessa última edição, a gente faz uma exposição física no Centro Cultural Maria Antônia e uma exposição virtual também no nosso site. As atividades são predominantemente presenciais, existem algumas no formato híbrido, mas como você falou, um dos grandes aspectos positivos da USP 60+, é essa questão de você estar dentro do campus trocando experiências com outras pessoas e nada substitui o contato físico. Então, durante a pandemia, nós migramos completamente para o virtual, mas, obviamente, assim que foi liberado, os nossos alunos pleitearam, a gente sabia que isso era um aspecto importante, essa vida deles dentro de um campus. Doutor Egídio, então, para a gente encerrar, a importância da Universidade Aberta, da USP 60+, e de outros programas que nós temos pelo país. importante esse incentivo que elas continuem e se ampliem. A educação é um direito, está no estatuto do idoso, ter um direito à educação. Então, quando nós pensamos no aspecto educacional, nós estamos somente, não somente, focando no aspecto técnico, mas estamos focando em diversos outros aspectos que impactam positivamente no que a gente chama de conceito de saúde, que é esse bem-estar pleno do ponto de vista físico, mental, social e espiritual. Então, acredito que as universidades abertas, elas cumprem o seu objetivo em levar essa possibilidade de educação para quem quiser escolher pela educação para o maior número possível de pessoas. idosas. Então, existem universidades abertas que têm um programa sobretudo gratuito, outras têm um programa mais pago, mas, de uma forma geral, existem aqui possibilidades que devem ser expandidas. Porque quando a gente fala, por exemplo, na USP 60+, 3.500 vagas por semestre, frente à taxa demográfica de pessoas idosas, isso ainda é muito pouco. nós temos, hoje em dia, 15% da nossa população constituída por pessoas 60 a mais. Então, como nós observamos aquela característica demográfica, o fato de nós estarmos oferecendo 3.500 a 4.000 vagas por semestre, ainda é muito pouco. Nós podemos expandir muito mais. Mas não somente nós, várias outras instituições que podem e deveriam focar no bem-estar da sociedade seria um papel que essas instituições têm que ter ao oferecerem cursos educacionais, possibilidade de educação para todas as pessoas. E aí, incluindo os 60 a mais. Nossa! Grande incentivo, viu? E grande alerta, grande recomendação a sua. Eu quero te agradecer de coração pela sua participação, foi incrível. Desejo vida longa ao programa USP 60 a mais. Vida mais longa ainda, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. É sempre assim, um prazer estar com você e obrigado pela oportunidade de divulgar o nosso programa e obrigado a todos e a todas que nos assistem. Participem do USP 60 a mais. Com certeza! Participem do USP 60 a mais, gente. Muito obrigada também pela sua companhia. Continue nos acompanhando nas redes sociais e no canal do YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Muito obrigada, gente. Beijo grande e até a próxima! Tchau!